A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou mais que princesa, sou uma estrela Deus me chamou para brilhar Sou mais que princesa, sou uma estrela Deus me chamou para iluminar Quando menos percebeu, esperta trouxe uma rainha Deus mudou sua vida e escreveu uma história linda Ela era corajosa, uma mulher de muita oração Sempre confiava em Deus e seguia os flores E seguia os flores E seguia os flores E seguia os flores Sou mais que princesa, sou uma estrela Deus me chamou para brilhar Sou mais que princesa, sou uma estrela Deus me chamou para brilhar Sou mais que princesa, sou uma estrela Deus me chamou para brilhar 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 Amém.